Olha o tamanho do escape do bagulho Nossa, nossa, mano Que praba, hein Que praba, hein, rapaziada Caramba, mano Salve, rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Estamos começando aquele vídeo pesado na área E hoje eu tô aqui, cara, pra fazer algumas Solucionar algumas dúvidas de vocês Sobre a direção do polo, né, velho Eu vejo muitos comentários aí Já vi várias pessoas me perguntando se a direção do polo Realmente é leve Ou se não é Então hoje eu vou estar explicando pra vocês um pouquinho Vou estar mostrando pra vocês um pouquinho da direção do polo Estamos aqui num lugar aqui top Polão Então eu já peço pra vocês na entrada do vídeo Vamos deixar no seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos E compartilhe o máximo, rapaziada Ajuda em bater 14 mil inscritos aí Tamo em rumo Falta pouco aí pra gente bater A gente vai conseguir, se Deus quiser Tô ralando pra isso Então eu vou falar um pouco sobre a direção do polo Cara, a direção do polo é hidráulica Não é elétrica E é super leve, rapaziada Como vocês podem ver aqui, ó Eu rodo com super facilidade Ó Super facilidade eu rodo E muitos me falaram Ah, a direção do polo Será que é dura? Ela é leve? Como que ela é? Cara, na verdade eu acho ela bastante leve É uma direção muito boa, cara Eu curto bastante Uso no meu dia a dia Tô sempre no meu dia a dia com o polo aí Com a direção hidráulica E muitos carros Tem direção hidráulica Que chega a pesar um pouco Só que no polo aqui Eu não vejo muita dificuldade Pra rodar o volante Consigo rodar, manusear com uma mão mesmo Consigo fazer os manuseamentos Com uma mão Então Eu acho muito top Essa direção aqui Ela não é uma direção pesada Você consegue manusear bem Bem de De leve Deixar o tiozinho A tiazinha passar Chama Tamo aqui num lugar muito top Aqui, man Aquele jeito Fazendo aquele carro vlog pesado Pra vocês Será que bate uns 600 likes nesse vídeo? Conto com a presença de vocês Conto com os likes de vocês Compartilhe o máximo que vocês puderem Aí pra fortalecer o canal Tamo aí rumo a 14 mil inscritos Logo, logo a gente vai estar batendo Esse número aí Esse número aí É onde a gente está hoje Em 13 mil e meio 13 mil e quinhentos e poucos inscritos Aí não foi fácil chegar Só quem me acompanhou Minha trajetória sabe Como foi difícil Estar aqui hoje Já fui hackeado três vezes Aí já perdi muito vídeo O canal já era pra estar Com uns mil vídeos já Só que quando eu fui hackeado Foi excluído mais de 200 vídeos Que eu tinha feito na época Mas Deus é justo Deus ajuda Quem trabalha Quem corre atrás Então a gente está Trampando aí Correndo atrás Dos nossos objetivos também Isso daí é muito importante A gente está indo Pra casa Cara, está vindo Uma nave ali atrás Acho que é um Jetta É um Jetta É um Jetta Rebaixado Não, é um Polo Deixa eu ver Parece um Jetta, cara Rebaixado O bagulhão O bagulhão está bravo demais Nossa, jogou atrás de mim, velho Eu queria ver Filmar Ele passando Aí, rapaziada Vai passar aqui do lado Nossa, que brabo Mano do céu Se liga, rapaziada Polo GTS Polo GTS Olha aí Que brabo, velho Nossa senhora Que polo brabo Olha o tamanho do escape Do bagulho Nossa, velho Nossa, mano Que brabo, hein Que brabo, hein Rapaziada Caramba, mano Que brabo, hein Top, mano Não dá pra pegar, mano Não dá pra pegar, não Anda demais Anda demais O Polão, filho Polão TSI Bravo Capizão, filho Chamando Bravo demais, hein Você tá doida Escapizão, velho Tá brabo Olha aí O bagulho de sombrabo Nossa Senhora Top demais É o barulhão do bagulho Eu quero colocar umas ponteiras Daquela ali Grandona Nossa, curtinho Que pipoco que o bagulho deu Fala aí, rapaziada O que vocês achou Cara, não dá pra pegar, não Esse polo aí anda demais Eu não sei Colocando lado a lado, né, velho Que eles saiam na frente também Mas acho que se sair No lado a lado Dá uma briga boa na saída Mas eu acho que de final Eu acho que ele passa Deve ser Deve ser Deve ser automático Olha o barulhão Dá pra escutar daqui E eu tô longe O polão tá lá em cima Tá dando pra escutar O barulho dele ainda Caramba Anda demais, man Muito top Quero colocar um escapizão Daquele ali Um escapizão Com a boca maior O meu ele tá com uma De dois e meio, cara É mais ou menos assim A boca Eu quero colocar uma assim Grandona Três e meio a saída Isso aí o negócio Vai ficar top Bravo, hein, brabo Curto pra caramba Escape daquele jeito ali Como que tá o do cara E o dele é o polo Polo TSI Dos novos Eu curto demais O polo TSI novo, cara Nossa, eu acho muito louco De verdade Um dia eu quero ter um Quero ter a possibilidade De tá dirigindo um Não tive a oportunidade ainda De tá dirigindo um polão 2020 Mas eu quero sim, velho Eu quero Tá pegando um baguizão De sair pra ver Como que é o baguiz Muito top De verdade Só que eu sou feliz também Com o meu Com o meu 2008 Esse carro aqui Me proporcionou Muita coisa boa Entendeu? Eu não sou arrependido De ter comprado ele É um carro excelente É um carro que Mudou meu dia a dia É um carro que tá me trazendo Um conforto Muito brabo De verdade Então eu não penso Em sair desse carro aqui Tão já Eu quero colocar um escape Pra ficar um barulho Sentindo aquele lá Rapaziada O baguizão é estralado mesmo O outro cara tá o brabo, hein Duas saídas Eu acho que é 3,5 Tá com duas saídas 3,5 O baguizão tá perrando demais Eu vou subir aqui, ó Quero colocar um daquele lá, velho Eu não vejo a hora Vou tá vendo aí Vamos ver o dinheiro do YouTube aí Eu acho que vou tá comprando Uma ponteirona maior Do que essa daqui Que tá no meu pó E vamos ver o que que dá, cara Eu vou mandar o cara adaptar Lá pra mim A ponteira A ponteira de 3,5 Tá saindo de Entre 140 reais A ponteira É que eu já tô escutando Eu já tô usando Abafador esportivo, né, mesmo Tô usando Abafador esportivo aí Eu quero colocar a ponteira Eu acho que mudando a ponteira A ponteira faz toda a diferença também Na No abafador Então se eu colocar A ponteira maior O barulho vai ficar Bem mais estralado Como eu tô usando Uma ponteira de 2,5 Na saída Ele não fica tão estralado Como Como se eu colocar De 3,5 3,5 é o maior, cara Eu quero um baguizão grande Uma saída Gigante Vamos ver o que que dá aí Nossa Tentei acompanhar ali O Polo TSI ali Não deu não Chamou na pisada, filho Mas pensa É muito top, rapaziada Muito top Se eu tenho um carro Dos novos aí Em condições de ter um carro Polão Um Virtus Uma BMW Não BMW BMW já é fora Da minha realidade A não ser um dia Pode acontecer Mas por enquanto É fora da minha realidade Eu não consigo Comprar um carro Esse aí Nem se Nossa É louco Não dá Audi Eu sou fã também Dos carros da Audi Curto muito Se marcar Eu acho que eu curto Mais Audi Do que BMW Vou falar pra vocês Eu curto Audi Demais Eu acho que é uns carros Muito lindos A frente É muito lindo Aqueles LED BMW também é brabo Eu nunca dirigi Nenhum dos dois Tipos de carro Nenhum dos dois Modelos Nem BMW Nem Audi Só que eu pretendo Sim estar Alugando Esses carros Porque Eu não tenho Onde pegar Esses carros Para estar gravando Quem tem Não empresta Não tem a confiança Mas Eu vou ver O que eu vou Poder fazer Para trazer mais vídeo Para o canal diferenciado Tentar alugar Alguns carros Diferentes Essa noite Eu sonhei Que eu comprei Um Camaro Nossa Acordei Sabe quando você sonha Que você está Com um Camaro Na garagem E você fala Nossa Será que é sonho No seu sonho Mesmo você fica Se perguntando Nossa E se eu acordar E o bagulho Não está lá Cheguei Fui na garagem Cadê Chegou lá O palão O brabo Já está valendo Muito mano Você é louco Então é isso aí Rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Direção do polo Como vocês podem ver Eu uso no dia a dia É bastante leve Consigo manusear Com uma mão Não pesa tanto E é isso aí Compartilhe Eu acho que esse vídeo Vai ter um outro título Encontrei um polão T5 Escape esportivo Vamos ver Então é isso aí Então é isso aí Tamo junto É nóis Se fui Muito obrigado Por tudo T5 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho